Esse aqui é o básico, você pula, eu vou com esse negocinho aqui que ele se prende, as classes são essas né, na verdade não tem classe né, tem, o que vai determinar é como você joga, se você joga de sniper você vai buscar um sniper, se você joga de, de, se você joga de, eita sumiu, tá bugadão, de suporte, nossa mas tá vendo, tá esquisito cara, tem alguma coisa de errado aqui ó, não sei se é internet, as coisas não tão renderizando direito, ó lá, tá, tá feio o negócio, vou ter que iniciar o jogo eu acho, ou, tem alguma atualização pendente, sei lá, vai saber né, ó, tá vendo, eu não consigo cara, E aí, tá vindo, tá vindo, pronto, foi, não já tenho, não quero essa porcaria, beleza? Então, eu, eu, quando eu acabar aqui, eu vou rodar uma atualização nele, eu vou chamar a atualização dele, porque, tem algo estranho aqui, vou me desfazer dessa doze aqui cara, Opa, 765 é sempre bem-vinda cara, deixa eu mudar a cadência aqui, single shot, Tem que, tem que aproveitar, enquanto, o botão tá fechando, capacete, colete, não são os top, mas, tem que pegar também, munição, tem que pegar a mochila também, Daqui a pouco, ele vai lotar e não vai conseguir mais levar nada, munição de doze, não quero, Esse aqui, estendido, Tá, deixa eu mostrar o gadget, Cadê? E3, Vai, cadê? Cadê? Pegar a red dot, Daqui a pouco vai começar a fechar, Deixa eu pegar logo o que tiver aqui, essa arminha aqui, Com silenciador, deixa eu ver minhas armas que eu tenho aqui cara, Tá, Tem um sniper, Tá, tem umas armas boas aqui, não vou trocar não, Tô precisando de uma, tô precisando de uma mira de sniper, isso aqui eu tô precisando, Valeu Everton! Valeu Everton! Cadê onde que eu tô? Puta merda, tô longe em! Eita, tô longe, tô longe! Pra lá que eu tenho que ir! Agora eu não lembro como é que eu chamo o gadget cara, Tá vendo? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Deixa eu lembrar aqui, Onde que eu, Era pra ser no T, Ai, Ah, o cara tem uma, uma paradinha stealth aqui, uma luva, uma, um negócio que fica escondido, Aê, muito louco isso aqui, Tô sem... Deixa eu ver, Tô longe, Tem que ir pegar um barco aqui, Vamos cara, corre porra! Tá cansado? Fogo aqui eu não tenho cara, Acho que eu vou morrer pro gás em! Tô achando que eu vou morrer pro gás! Tô achando que eu vou morrer pro gás! Ali, um barco longe pra burro! Tem outro barco ali! Acho que eu vou pegar o barco! Acho que eu tô muito longe! Então, esse negócio aqui é novo cara, eu não tinha visto ainda esse negócio aqui! É, eu pensei nisso! Pensei na capa do Harry Potter cara! Pensei isso ai mesmo! Tem um barco ali! ultimately vou pegar-teu para subir pro gás mas! Fiz merda, fiz merda, fiz merda, já estou dentro da área da safe, eu pensei que ele voava ali, cara, nossa, peor, está vendo aquela área ali? Aquela área ali que eu tenho aqui. Ok. Não cai em mim não, não cai em mim não. Só vai. Eu tenho que ir para aquela área escura, porque aquela área escura é a save. Tem 6 caras no jogo, eu e mais 5. Estou sem nenhuma arma. Menos mal, tem uma mirinha vagabunda, mas está com mira. Tem que fugir do gás. Aqui é a cidade de veraneio. Se eu estivesse de bicicleta, já estava lá. Sim, sim, vamos sim Alan. Vamos jogar assim, cara. Deixa eu pegar aqui. Olha lá, olha o gás, olha o gás. Olha o gás. Eita porra. Deixa eu sair do gás, sai do gás. Olha ali. Caramba. Olha o gás. Pronto. Ali é o gás, pessoal. A vida não vai embora. Eita? Olha lá. Vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica porra, cadê, é na frente, é na frente Caraca velho, onde que é, eu não to achando a save cara, eu não to achando a zona save nem ferrando, eu vou morrer, vou morrer no gás, que merda Aqui, aí O carro, o carro Olha o cara lá Tá vendo aí lá? Tá vendo aí? 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 E ele estava em cima, eu vi ele. Opa, ele está com o get de pendurar. E ele está com o get de pendurar. Caramba, vai vestir o gás daqui a pouco. Olha lá, ali que o helicóptero vai pousar. Pior, verdade, verdade, verdade. Só que ele anda tataruga ninja demais, cara. Vamos lá. 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 Take it off.